E aí pessoal, estamos de volta aqui A nona missão de Doom Agora a gente está começando a chegar aqui Perto do final do jogo, como tudo indica Todo o progresso que a gente tem feito A gente está chegando em certos limites Já temos todas as armas Estamos com quase todos os mods Quase todos os upgrades da roupa Quase todos os upgrades de Argent Cell e tudo mais E aqui vamos nós Falta pouquíssimo Ou pelo menos torcemos que falta pouquíssimo You'll find the Helix Stone In Olivia's private archival lab Deep within this facility Few have ever seen the stone But if you came to us for a reason You might be able to see something in it We haven't Vamos lá, vamos consultar os desafios Acho que o que aconteceu com o meu mouse Ele está grudado Bom Ah, eu acho que eu já sei o que é Estou notando que ali Os botões do controle Acho que o meu controle deve estar meio bugadinho Vamos Remove-lo Parece que ainda continua meio bugadinho Ops Pronto, desbugou Perfeito Vamos lá Desafios Validade Validade é o molho da morte Parte 2 5 glórias que os diferentes Nos soldados possuídos Passar A agulha Matar 8 demônios com um único tiro Isso aqui vai ser um trabalho para o BFG Tempo bem gasto Jogar uma partida de Demon Destruction Isso aqui deve ser um minigame Vamos lá Segredo pra cacete Nessa missão também 4 litigardos Uma célula Um drone e 2 runas É o básico, né? Mas vamos lá It is not a mistake That he has come into our possession The demons prophesied his return If he awakes It could jeopardize the entire mission For he is the only one Who can stand against them Someone says the shit Attention to all Lazarus personnel There will be an open forum To resolve any questions or concerns On the initiative to weaponize the demons Report to the chapel in 1400 hours Please save your work before attending Oh Nossa, ele é feio Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Meu Deus, anda, bicho Ele tá preso Ai Todo esse encrenca tomei dano à toa Porque o bicho não queria cooperar Ai Você também não quer cooperar pelo jeito, né? Corno Meu Deus Deixei ele tudo torto Agora até sentimos acertar a dó Tem um automapa aqui Como que eu chego lá? Aqui É aqui Ah, é aqui, ó Isso aqui é um segredo? Não? Tá, beleza Só quis vir aqui pra ter certeza De que isso aqui não era uma sala secreta Que eu tenha perdido Vacilos à parte Yank Segredo encontrado Mais um ponto de upgrade Mais um ponto de upgrade Os recursos encontrados na área E elimine todos os órgãos Que o tempo acabe Os órgãos não largarão recursos quando destruídos Recompensa Os ricos ficam mais ricos Disparar suas armas padrão Não custará munição Se você tem mais de 100 de armadura 100 de armadura ou mais Isso aqui tem cara de ser interessante Vamos lá E como será que vai ser esse desafio, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.